Está todo mundo preocupado com essa questão do aumento das viroses, das gripes, das infecções respiratórias, né? E na terceira idade, né? Na terceira idade, essa preocupação é bem maior. O doutor Belizio Neto, que já recebeu o cafezinho da nossa amiga Suena. Suena estava também dodói, né? Voltou essa semana, né? E disse que antecipou ela ia voltar só amanhã, quarta. Mas não, não posso jamais deixar o doutor Belizio sem o cafezinho, né? Ela pode deixar o comunicador do horário, menos o doutor Belizio Neto. A gente medicou, ela está bem... Ah, então por isso. Então está explicado aí esse retorno gente dela. Doutor Belizio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Com satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-Up no rádio. E hoje falando de um tema bastante atual, né? Essa questão das infecções respiratórias. Todo mundo com medo da volta do Covid. Na verdade, o Covid voltou e está aí. Nunca deixou de estar, né? Nunca deixou de estar, mas ele está circulando de novo com mais intensidade. Com mais intensidade, eu diria com mais frequência. A gente tem no consultório dado quase todos os dias diagnóstico. A gente vê que os hospitais estão recebendo mais pacientes, embora a grande maioria esmagadora das pessoas são de forma leve. E esse período também, muita gripe, muito resfriado, muita pneumonia. E a gente trouxe para a gente poder falar dos pormenores no paciente idoso. Lembrando que idoso é aquela pessoa que não só tem 65 anos, mas acima de 60 anos. Para doença, as pessoas idosas, elas são distintas, assim, entre as categorias. Tem aquele idoso robusto, aquele idoso que é independente, ele é saudável. Tem aquele idoso que tem muitas doenças, muitas comorbidades, tem autonomia e independência. E tem aquele idoso frágil, com risco de descompensar, vulnerável a qualquer que seja o resfriado, a qualquer que seja a infecção. Então, esse perfil, independente da idade que ele tenha, é o que a gente tem que imaginar. Então, as infecções respiratórias, a gripe, o resfriado, a própria covid, a pneumonia, elas, quando aparecem no paciente idoso, muitas vezes elas aparecem sem sintomas clássicos daquela área onde está atuando. Ou seja, nem sempre o começo da doença é com tosse, espirro, é com a gripe, obstrução nasal. Embora seja uma infecção respiratória, os idosos têm essa característica de manifestar doenças no início, com sintomas em outros órgãos. Ele inicia o quadro com uma confusão mental, ele delira, fica muito sonolento, ou ele perde o apetite, ou ele perde o equilíbrio, fica com dificuldade de se locomover, fica se tremendo, a família fica, muitas vezes, angustiada. A gente diz, deve ser uma infecção e ele não consegue imaginar porque o paciente não tem febre, não está tossindo ainda, não tem nenhum sintoma de infecção. Então, já iniciando, uma das particularidades no paciente idoso é que ele abre quadro infeccioso, na maioria das vezes, com sintomas em outros órgãos e sintomas que interferem na sua funcionalidade. Ou seja, ele dificulta o andar, então ele perde função na marcha, ele pode desorientar, então ele tem um prejuízo na mente, delira, ele pode ficar sonolento, alterar o apetite, então a gente deve ficar atento à abertura a essas alterações no paciente idoso que pode estar precedendo uma infecção e agora, como é um período de infecções respiratórias, uma infecção respiratória. Dentre elas, a própria COVID também pode manifestar com esses pródromos. Falando um pouquinho da COVID, a gente tem que lembrar que não precisa desse pânico todo, a grande maioria das pessoas estão vacinadas, a grande maioria das pessoas já tiveram a COVID, então elas têm uma imunidade melhor do que quando tiveram no ápice da pandemia, então, teoricamente, o risco de agravamento é menor. Mas, idoso, independente de ser COVID ou não, um resfriado pode levá-lo a uma internação, mesmo que não seja COVID. Ele tem, principalmente o idoso frágil, que tem uma instabilidade nos sistemas, ele tem um coração no limite, um rim no limite, um cérebro no limite, então, uma doença extra, uma agressão por uma virose, uma doença respiratória, faz com que esses órgãos que estejam no limite entrem em instabilidade. Então, a gripe descompensa o coração, insuficiência cardíaca, descompensa o cérebro, como eu falei, pode fazer um delírio, um paciente que tem uma demência, ele pode piorar aquela demência. Então, o outro diferencial do paciente idoso, além de ele apresentar sintomas atípicos, é de ele agravar mais, de ele descompensar doenças crônicas pré-existentes, subpressão, subdiabetes, descompensar o coração, dar um cansaço num paciente, piorar o cansaço num paciente que tem DPOC, doença pulmonar. Então, é outra característica, eles se agravam e descompensam outras comorbidades. Então, uma terceira, uma segunda diferença é essa. E uma terceira, a gente poderia pensar no sentido de que o paciente idoso, ele já toma muito medicamento, ele tem, principalmente os frágeis, eles têm um risco maior de complicações sem agravamento. Vou dar um exemplo de quedas. Muito comum eles tomarem antiviral, sai por aí tomando xarope, antialérgico para gripe. Esse xarope, boa parte das vezes, tem substâncias que podem fazer interação medicamentosa com os medicamentos que ele usa, provocar quedas, por exemplo. Muito desse xarope tem antihistamina, uma substância que induz sono, induz queda. Então, ter muito cuidado com a automedicação nesse período, haja vista que os pacientes idosos, teoricamente, já tomam uma quantidade de medicamentos. E mesmo quem não tome, tome poucos, eles têm um risco, independente de tomar muito medicamento ou não, de ter reação adversa a medicamento. Então, não sair por aí comprando remédio para imunidade, xarope, patóxia. Não sair por aí fazendo aquilo que dá na cabeça. É repouso, hidratação e procurar o serviço médico para ver qual sintomático pode fazer e identificar, diferenciar qual a infecção respiratória. Nem tudo é resfriado, nem tudo é gripe, nem tudo é covid. Muitas vezes uma coisa não está relacionada à outra e o tratamento não é o mesmo. Pode ser uma infecção bacteriana, uma pneumonia, como eu falei, se apresenta de maneira mascarada. A pessoa, não, mas ele não está tossindo ainda. E pode ser. E quando isso é retardado num paciente vulnerável, se você atrasa o diagnóstico, se atrasa o tratamento, o risco dele complicar é muito maior. Então, as nuances do paciente idoso são mais ou menos por aí. A automedicação na terceira idade, ela é bem mais intensa e é bem mais preocupante também? Para você ter ideia, Marcos, quase 70% dos idosos, se é um dado americano, utilizam pelo menos um remédio não prescrito, sem indicação médica de prescrição. Utilizam um remédio extra, se automedicam, seja uma vitamina, seja um remédio para melhorar isso, melhorar aquilo. Então, os idosos americanos, eles têm, assim, em 70% das vezes, eles se medicam. No Brasil não é diferente. Você pode conversar com a maioria dos idosos, eles estão tomando uma vitamina, eles estão tomando um cálcio, eles estão tomando algum medicamento que é algum vizinho, um remédio para dor, sem orientação médica. E isso é preocupante, primeiro porque aquele medicamento vai fazer efeito num paciente que tem uma reserva menor, tem um risco maior de ter evento adverso. Nos Estados Unidos, por exemplo, também, 30% das internações de idosos têm relação com efeito adverso a medicamento. Então, a automedicação, ela é um problema nesse sentido, porque ela coloca aquele paciente num risco maior do que um adulto jovem, de ter a reação ao remédio. Então, ele cai, ele sangra o estômago, ele desorienta e, além disso, é uma parcela da população que toma muito medicamento porque tem mais doenças crônicas. Então, o risco desse medicamento fazer interação, se misturar, anular o efeito de um remédio, diminuir o efeito, aumentar o efeito daquele medicamento que ele toma, existe. Então, a automedicação já não é recomendada e no paciente idoso os riscos são muito maiores. Ouvindo pergunta aqui, como melhorar ou aumentar a imunidade de um idoso? Pronto, essa é uma pergunta que está todo mundo querendo saber de imunidade, né? Primeiro, a imunidade de um idoso é diferente do adulto jovem porque é um sistema imunológico envelhecido. Ele tem uma capacidade de responder às agressões, seja por vírus, por bactérias, alterada. Ele responde de maneira menos eficaz, ou seja, ele não é tão competente como o indivíduo mais jovem. Muitas vezes, responde de maneira mais lenta. A gente tem dois tipos de imunidade, a imunidade adaptativa, ela é mais lenta e menos eficaz. Então, independente de imunidade ou não, o idoso tem essa alteração na imunidade. Lógico que os idosos frágeis, eles têm uma alteração maior ainda. A imunosenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imunológico, ele é ainda mais intenso no paciente idoso frágil. Mas, algumas medidas podem ser feitas para que o idoso não piore a imunidade. Melhorar a imunidade é uma coisa complexa. Para você ter ideia, tem doença que, se você tiver a imunidade muito alta, ela começa a destruir o próprio organismo. Ela entende, é um sistema de defesa. Então, ela começa a atacar o próprio organismo. A gente tem inúmeras doenças que são autoimunas, ou seja, o organismo destruindo o próprio organismo pelo sistema imuno. Então, esse negócio, não, eu vou aumentar a minha imunidade. Se você aumentar, você pode ter problemas com... É porque, felizmente, o que se prega para a questão de melhorar a imunidade, não faz essa... Não melhora realmente a imunidade. Uma pessoa super imune, ela tem doença, é chamada doença, geralmente, autoimune. Então, medidas para que você não piore sua imunidade, principalmente o individuoso, são medidas simples. Não estão incomprimidos. Não é você tomar vitamina X, vitamina Y. Primeiro, hidratação. A cada duas horas, um copo de água, se hidratar bastante. O idoso, ele não tem sede, ele tem uma quantidade de água no corpo menor, então, ele precisa ser hidratado ativamente. Sono, uma das melhores medidas para você ter uma imunidade boa, pelo menos ela não piorar, é você ter uma qualidade de sono boa, boa noite. Também não é botar o idoso para dormir 24 horas, que aí, realmente, ele piora. É dormir com uma quantidade de horas de sono boa à noite. Manter minimamente uma atividade física. Nesse período que o idoso está mais suscetível a infecções, ele não pode fazer atividades extenuantes, nem também ficar sem fazer atividade física. Ele tem que se movimentar. Então, sono, hidratação, se movimentar e alimentação. Tudo isso de comprimido de vitamina, a gente consegue na alimentação. Uma boa alimentação, e aí não é uma dieta para perder peso. Não confundam. É uma alimentação saudável, variada, com frutas, verduras, legumes, alimentos saudáveis. Isso faz com que o paciente tenha uma imunidade preservada. Controle das doenças crônicas. É uma outra coisa que ninguém fala e tem um impacto muito maior do que simplesmente tomar uma vitamina. Controlar a sua hipertensão, controlar a diabetes, controlar as doenças cardíacas, ter o controle das suas doenças, controlar a sua depressão, controlar o seu estresse, tomar os medicamentos e controlar as suas doenças crônicas. Isso é muito favorável a manter uma imunidade. Então, eu diria que são os quatro pilares para você manter uma imunidade boa. Se alimentar, dormir bem, se hidratar e controlar as doenças pré-existentes, pré-existentes, as doenças crônicas. Doutor, mas não precisa de tomar uma vitamina? Não, não precisa. Se você tem um déficit na sua alimentação e tem um déficit na ingestão de vitaminas, a maioria delas a gente consegue dosar. Se isso for insuficiente, tem pontos de cota, a gente pode até suplementar. Ou se você tem uma deficiência na absorção de alguma vitamina. Ou você não ingere, ou você não absorve bem. Então, você pode fazer uma suplementação. Mas suplementar por suplementar, visando melhorar a imunidade, isso não tem evidência, isso não melhora. Eu vejo gente tomando doses absurdas de vitamina D, vitamina C, e não estão isentas de efeitos adversos. Vitamina C, ácido ascórbico, é um ácido. A vitamina D, ainda bem que a toxicidade dela é baixa, mas muito alta demais. Ela pode piorar a calcificação das artérias, ela tem efeitos adversos que podem ser, podem aparecer na vigência. Fora a vitamina E, que já tem evidência que pode aumentar o risco de câncer de próstata. Existem as hipervitaminosas, o paciente tomando muito a vitamina. Essa vitamina em excesso, ela faz, ela adoece o paciente, tão quanto a falta dela. Então, a saída não é um comprimido, não. Quer melhorar a sua imunidade, você controla suas doenças, durma bem, se hidrate bem, e mantém uma alimentação saudável. Outra pergunta aqui, ele conta que é cuidador de idoso, né? E quer saber, doutor Beleza, quais são as principais dicas, justamente para recuperar o idoso dessa infecção? Bom, primeiro é identificar. Alterou a cognição, ele delirou, anda caindo, com dificuldade de andar, não está querendo se alimentar, tem sinais de desidratação, ou seja, está com a urina mais escura, a boca seca. Esse paciente está, ele está adoecendo. E isso pode ser uma infecção. Observar a pressão, sinais vitais, enfim. Percebeu isso, tem que entrar em contato com o médico assistente. Se for o caso, vai, leva no serviço médico. Mas não cair, incorrer no erro de manter esse paciente em casa, ou dar um antibiótico de conta própria, ou dar um antalérgico por conta própria, como eu falei. Principalmente se for um idoso frágil, ele precisa ser avaliado por um profissional com a expertise de avaliar idosos. Então, o cuidador tem que manter esse cuidado, detectar assim que possível e fazer uma intervenção de levar ao serviço de saúde. Depois, manter aquilo que a gente mantém na imunidade. hidratar bem, colocar ele para dormir bem, alimentar bem e controle rigoroso das doenças crônicas, redobrar o cuidado no uso dos medicamentos. Mas é complexo a gente dizer que não leve para o profissional. Tem que levar. Agora, para recuperar, já está medicado, já está orientado, é a gente manter um dos erros que eu vejo, Marcos, na questão da alimentação. Quando ele perde o apetite e adoece, as pessoas tendem a dar menos nutrientes. A história do caldinho, a história da aguinha, alimentar na seringa. Não. A gente tem que tentar alimentar esse paciente da maneira mais adequada possível. Ele agora sim está precisando de uma alimentação melhor. Não é você? Lógico, se ele está com dificuldade de se alimentar, está com dificuldade de engolir, deglutir, se ele está com pouco apetite, você vai tentar melhorar a consistência dos alimentos, alterar a cor, o sabor. E algumas comidas que podem fazer mal a determinado tipo de doença, a gente evita. Mas não incorrer no erro de subnutrir um paciente que está precisando demais de ter uma nutrição adequada. Nada de pouquinha comida, não. Vai tentando, de acordo com a aceitação do paciente, mas tentar nutrir ele de maneira adequada. Aproveitar aqui a sua participação, eu li esses dias que a ONU, ela ligou alerta sobre saúde pública ao projetar o mundo com mais idosos do que crianças em 30 anos. O que é que isso representa? Isso representa, Marcos, impactos de ordem em diversas áreas da sociedade. De ordem financeira, porque essa substituição, mais idosos, menos crianças, a médio prazo vai fazer com que tenhamos mais idosos do que menos e menos adultos. A parcela da população economicamente ativa são os adultos jovens. Os idosos já não têm a mesma inserção no mercado de trabalho como adulto jovem. Então, a gente vai ter que ter ter que pensar como é que vai fazer essa distribuição do setor que produz e assim por diante. Impacto econômico também do ponto de vista previdenciário. a previdência vai ter muito mais gente usando do que contribuindo. Então, isso vai ser motivo não só a previdência privada, pública, não. As próprias pessoas vão ter que começar a pensar em poupar mais, talvez, com o tempo. Vai um impacto nos planos de saúde. Hoje, a maioria dos planos de saúde não aceitam pessoas com 60, 60 e poucos anos. A gente tem que repensar o modelo de saúde. Impactos na saúde porque é a população que mais consome serviços de saúde. Então, naturalmente, serviços especializados precisarão ser construídos ou medidas no sentido de melhorar o conhecimento nas áreas do envelhecimento para os profissionais de saúde. Logística, a família vai ter que pensar em ter aquele idoso em casa, planejar de o pai morar com eles ou pensar em cuidados com o cuidador, com o home care. Essa realidade vai ser cada vez maior. Instituições de longa permanência vão necessariamente aumentar. Bairros projetados, cidades projetadas para idosos com acessibilidade. Bairros de idosos para que eles possam ter sociabilidade, interagir, grupos, centros dia, onde o idoso passa o dia, ocupar essa população, socializar ela, manter ela ativa, sem complicações na sua saúde. vai ser um desafio para futuras, para futuros, para um futuro breve. Então, tem impactos desde a área econômica, passando pela área social, pela área da saúde, na própria mentalidade da população. Você vai repensar seu futuro, como é que eu quero envelhecer. Quando eu estiver com 60, 70, vou ter que cuidar ainda da minha mãe, do meu pai, como é que vai ser? Eu vou... Tem aquela questão do ninho vazio. Antigamente, a gente saía de casa e com nossos pais, avós não tinham tanta estimativa de vida e hoje tem. Então, a maneira da gente repensar e as políticas públicas no sentido de promoção, envelhecimento saudável, bem-sucedido, elas têm que ser mais incisivas de estimular as pessoas a envelhecer com saúde. Doutor Belizio, obrigado por sua participação. Algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço a participação, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7 horas 30 e...